Oi, pra você que me assiste! Bom, pessoal, antes de começar esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho pra vocês nunca perderem quando eu posto vídeo novo. E continuando nossa saga Game dos Clones, dessa vez a participante já é famosa. A gente zoa tanto aqui, né, alguns episódios de Férias com Ex, e a nossa participante hoje já participou do De Férias com Ex. Eu me relacionei com gente maluca. A gente tá falando da Lari Botino, de 23 anos, lá do Rio de Janeiro, e hoje ela é digital influencer. Gente! Meu Deus! E aí? Ave Maria, gente, a entrada é meio tensa, né? Normalmente os participantes entram, o pessoal grita, pede em casamento, solta fogos. Gente! E nessa aí tá todo mundo triste? O que mais você precisa saber deles, que é muito importante? O pé! E o asco... Larissa, aí você desfavorece o movimento, né? O pé! Isso aqui é a cara de quem não corta a unha tem seis meses. Já começa o jogo tenso, né? Porque se eu entro num negócio de relacionamento e eu sei que o meu pé influencia em alguma coisa, Ah, eu poderia ir embora, né? Acertou. Não, entendo isso. Ah. E mostra o pé, então, aí. Aqui, agora? Tá bom. Assim, né? Quem nunca mostrou o pé no primeiro encontro? É óbvio, gente, isso é muito natural, sabe? Você vai se encontrar com a pessoa, a pessoa fala assim, mostra teu pé aí. Mandou o pé já de cara? Mandou o pé já de cara, mano. Imagina, eu ia falar... Tá bom, mostra aí, teu mamilo. Mamilo! O que você procura na pessoa? A questão de espaço é aquilo, tipo... Tem momentos que as pessoas precisam, cada um, sair com os amigos... Ah, não acho não, comigo não tem momento, não. Você não tem momento com os seus amigos? Não tem espaço nenhum, quer espaço, vai, namora com um astronauta. Quer espaço, namora um astronauta. Depois dessa, o que você faz, né? Você já pega o seu sorriso, faz a mala e vai embora. A pessoa quer começar um relacionamento com o espaço. Não dá. Mesmo todo mundo sendo clone, o que vai diferenciar mesmo vai ser as características mesmo, que todo mundo vai mostrar. Ah, gente, que ótimo. Encontrei uma pessoa com a dicção pior que a minha. Tô tranquilão. Ô, Lucas, eu te entendo, cara. É difícil a gente falar as coisas e as pessoas não entenderem uma palavra. Você falou, falou aí, eu só entendi... Características. Características, né? Mas eu gostei de você, Lucas. Você tem um olhar bonitinho, pretinho, dá vontade de chamassar. Você é fofinho. Mas depois você dá uma pesquisada em dislexia. É o inferno. Eu não entendi o que ele falou. E logo depois teve festa. E como a Larissa ama funk, o que ela já fez os meninos fazerem logo de cara? Dançarem o quadradinho. Não tenho muita bunda, mas vamos. Se tu ficar rindo, tu vai vir junto. Tipo assim, joga a bunda. Quebrou? Agora quebra pro lado. É o joelho, não é a bunda. Ah, mas não tem nem como competir com o William do Rio de Janeiro, né, galera? Porque o pessoal do Rio de Janeiro já nasce rebolando a bunda. Vai! Depois teve uma prova de eliminação, onde os meninos ali tinham que fazer um prato de comida em 10 minutos. Que pesadelo. Apesar de eu ter achado o Rodrigo ali um dos participantes ali favoritos, porque ele era gente boa, ele é educado e tudo mais, não foi o suficiente porque ele foi eliminado na prova de comida. Um pouco frustrado eu tô nesse momento. Você não sabe o tratamento de rainha que você tá perdendo, mas... E nessa prova também, ela teria que escolher um menino ali pra um date em particular, né? A pessoa que ela achou com um prato melhor, mais gostoso. E aí ela explicou falando que ela ia chamar o Luke, porque ela não tinha conseguido conversar com ele ainda direito. Então ela daria uma chance pra ele nesse encontro. Eu achei você um pouco marrenta, de começo. A Sabrina fez aquele jogo onde praticamente um menino tem que ficar lá falando mal do outro. E eu acho que foi complicado, né? Porque eu acho que a Larissa ficou mais confusa ainda. Qual clone a Larissa não gostaria de apresentar pra família dela? E é o Luke. E o jeito deles não bate muito bem, não. Pelo jeito, o William tem razão. Porque nessa prova, ela tinha que eliminar de cara ali dois clones. Então ela acabou eliminando o Luke, né? Que ela teve um encontro com ele. Pelo jeito, não foi interessante, né? Porque ele já foi eliminado. Deixa eu terminar de forma. E ela também acabou eliminando o Wendel. No encontro com a família, a Lari foi um pouco mais ousada. Porque ela levou pra conhecer os meninos quem? A mãe dela. A mãe tem sempre que pegar um pouco mais no pé, né? E aí fica complicado, né? Porque não conquistou a sogra, já era. Acaba faltando novidade, acaba faltando assunto. Isso daí acaba gerando algumas situações. Com um ano de namoro, faltou novidade, assunto? Não, não. Não entendi, não. Porque você desistiu muito do raciocínio. Se você tá junto, se você tá... Não, não. O problema do Fernando é porque ele se embanana muito nas coisas que ele fala. O cara já começa o programa falando que ele quer espaço. Aí depois vai conhecer a mãe da menina e fica falando que no relacionamento dele anterior, ele não tinha assunto com a menina. Não tô lembrado, não. Aí a gente já vê que na relação de Fernando, ele não gosta muito de conversar com a parceira dele, não é verdade? Não, nunca nem vi. Então, Lucas, fica tranquilo. Fica calmo, fica calmo. Pô, eu não tava nada preparado pra ter uma moça com a sogrinha agora. A mãe acaba intimidando muito, gente. O menino não tá conseguindo nem segurar um garfo. Então, Lucas, fica tranquilo. Será que pela primeira vez na vida eu vou ouvir seus conselhos? Primeira vez que você vai escutar um conselho da tua mãe? Eu achei ofensivo. Decisão da Lari tomada, eu realmente não tinha ideia de quem ela fosse escolher. Infelizmente, ela não escolheu. Tudo bem. Eu acho que eu... Tá vindo, Lucas, gente. O bichinho ficou com vontade de chorar. Obrigado. Aliás, é o primeiro participante que eu vejo que ficou com vontade de chorar. E a Lari acabou escolhendo o William. Eu até achei melhor, né? Porque ele também é do Rio de Janeiro, onde ela mora. E os outros meninos, eles eram de São Paulo. Eles eram um pouco, né? Moravam longe dela. E você realmente já começar uma relação morando longe, né? Uma relação à distância já é um pouco complicado. Porque o programa já é muito intenso, né? Muito rápido. Aí você ainda começa o relacionamento com a pessoa morando longe, é um pouquinho complicado. Então, eu acho que pesou muito o fato dele ser do Rio. Mas eu achei uma boa escolha. Realmente, ele tava assim, né? Ele é bem divertido. Tava interessado nela. Ela também, tipo, gostou da vibe dele. Então, boa escolha. Mas esse foi o vídeo, pessoal. Não se esqueçam, né? Se vocês quiserem assistir o episódio completo, tem que ter acesso lá na Amazon. Ou toda sexta-feira, depois da Fazenda, lá na Record. E não esqueçam de deixar aqui nos comentários se vocês gostaram do vídeo. Porque eu vou ler e responder todos vocês. E no mais, então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like de vocês aqui embaixo. Se você não for inscrito no canal ainda, se inscreva nesse botãozinho vermelho que fica logo aqui embaixo também. Compartilhem esse vídeo pra pelo menos um amigo seu, que isso me ajuda muito na divulgação. E me sigam nas minhas redes sociais pra vocês nunca perderem quando eu posto vídeo novo. Muito obrigada mais uma vez pelo carinho de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!